Salve, salve rapaziada, tô nisso aqui pra vocês, mais um videozão aqui no meu canal E hoje, molecada, mano, eu estou aqui no Rebaixado de Lixo Brasil, mano, exatamente E bom, molecada, tô aqui, mano, de rolezão aqui com o nosso ômegazão, né, mano Nosso ômegazão de drift, né, tô dando rolezão de ômega aqui na quebrada, tá ligado Ó os policiais, salve, policiais, tudo beleza, cara Cara, é o seguinte, molecada, hoje, mano, eu quero aprontar, rapaziada, exatamente Não sei se vocês estão sabendo aí, molecada, mas o youtuber Renato Garcia Ele trouxe, né, mano, importou um carro lá dos Estados Unidos, molecada Que é basicamente um Dodge Charge, mano, 1970 E um carro que apareceu no filme, né, mano, Velocirosa, né, mano Especificamente era do Dominique, tá ligado? Dominique Torres, né, molecada E bom, esse carro, né, mano, ele comprou e trouxe aqui pro Brasil, molecada Exatamente, ele trouxe o carro aqui pro Brasil E bom, molecada, logicamente a gente tá aqui no Rebaixado Brasil, né, molecada Então, a gente não pode perder a oportunidade de andar com esse mesmo carro, né, molecada Aqui no Rebaixado Brasil, mano, a gente vai andar com o carro do Renato Garcia Aqui no Baixo Brasil, molecada, vamos fazer um teste com ele, né, mano Vamos dar um piau aqui pela cidade, tá ligado, mano E, mano, aqui no jogo tem literalmente, né, mano Ou melhor, no Rebaixado Brasil Clássico, né, mano, que é outro jogo Tem literalmente o mesmo carro, tá ligado? Tem o mesmo carro, não muda nada, tá ligado? É o mesmo carro, é o Dodge Charge, é, 1970, né, molecada Dodge Charge, 1970, não muda nada Nenhuma coisa que vai mudar, né, mano, entre o Renato Garcia e esse que tem no jogo É que no, né, mano, do jogo aqui, né, mano Tá totalmente bonitinho, né, mano Tá totalmente arrumado, totalmente originalzinho, né, molecada Mas, não importa, molecada O importante é que a gente vai dar um rolezão com ele aí, certo, molecada Vamos dar um rolezão aí com o carro, né, mano Do container do Renato Garcia, né, mano Inclusive, eu fiz até um vídeo aí, mano Faz algum tempinho, né, que na qual Eu meio que revelei, né, mano, o carro do Renato Garcia, né, mano Que é o Dodge Charge, 1970 E eu acertei no vídeo, tá ligado? Eu literalmente acertei no vídeo Eu literalmente acertei o carro, tá ligado, mano Literalmente era o carro, né, mano Que eu gravei no vídeo, tá ligado Tipo assim, eu falei que eu revelei o carro, né, mano Aquele carro que eu gravei É mais uma suposição, né, mano Poderia ser aquele carro E realmente acertei o carro, né, molecada Eu realmente acertei que era o Dodge Charge Realmente muita gente sabia, né, molecada Mas é o seguinte, mano A partir de agora A gente vai rumo à cidade dos velhos, certo, molecada Porque esse carro, ele tá em outra cidade Então a gente vai lá pra cidade dos velhos, né, mano A cidade que eu vou, né, mano Chama cidade dos velhos, mano Só tem coisa de velho, tá ligado Então bora pra outra cidade, molecada Pegar, né, mano O dojão do Renato Garcia Que está lá na outra cidade Bora meter mais que o nome gasão, molecada E vambora E bom, molecada Já cheguei aqui na outra cidade, certo, mano Estou aqui já também Com o carro, né, mano Com o carro do Renato Garcia, né, mano Com o Dodge Charge, né, mano Tá literalmente aqui na minha frente O carro, né, molecada Eu vou mostrar pra vocês aqui, mano O carro, ó Em 3, 2, 1 Olha só, rapaziada O dojão, mano Cê tá maluco, mano Olha o dojão aí, ó Bonito Dodge Charge Daquele jeito, rapaz Olha só isso aqui, ó Nossa, mano Esse aqui, inclusive, tá bem feio, né, mano Tá rebaixado Que que é isso, velho Fizeram aqui uma coisa feia nesse cara aqui, mano Mas calma Já a gente vai arrumar ele, né, mano Vamos deixar ele com uma soldinha bacana, né, mano Mas o que é importante É o carro, né, mano O carro tá aqui na nossa frente aqui, ó, mano Mano, esse carro aqui tá muito feio, velho Nem vi isso aqui, rapaz Vamos arrumar esse carro aqui, ó Nossa, botar uma solda bem baiana Esse carro aqui, né, velho Uma solda que nem cobrilha com o carro O carro tá rebaixado Cê tá maluco, velho Mas é o seguinte Vamos passar ali na oficina ali Que a gente vai dar um grau desse cara aqui, né, mano Enquanto isso, né Vamos dando um rolezão com ele aí, ó Com dojão, né, mano O dojão aqui, muito da hora Que veio aqui pro jogo, né, mano Que veio pro jogo não, né Mas tinha que jogar muito tempo, né, mano Olha só O dojão, tá ligado Vamos abaixando um pouquinho aqui, ó Cê tá maluco, mano Que louco Esse cara aqui, mano Esse cara aqui é top, né, mano Ele tem uma barca, né, mano O carro é gigante, mano O voitão aí com blower também, ó Cê tá maluco O carro nada gastando tem o blower, né, mano Mas ele provavelmente vai colocar, né, mano Porque esse aqui, querendo ou não É o charme, né, desse cara aqui, mula Mas, ó Vamos entrar aqui na oficina aqui E vamos, né, mano Mexer nessa roda aí Vamos botar uma rodinha decente aqui Nesse carro aqui, né, mano Que essa roda aqui, véi Tá feia demais, véi Cê tá maluco Vamos ver que roda não pode botar aqui, ó Tem diversas rodas aqui, mano Mas, tipo assim Eu não sei se tem uma roda original do carro aqui, tá ligado Vamos ver se tem, ó Bem difícil ter, né, mula, cara Ó, eu acho que se não me engano é esse aqui, ó Se não me engano eu já caí de boca Já na roda já, vila aí Acho que essa roda é mesmo aqui, ó Eu acho que é ela mesmo, véi É, mula, cara Vai ser essa roda aí mesmo aí, ó Coloquei essa rodinha aqui Ficou bacana aí, ó Ficou igualzinho, né, mano Ficou literalmente igualzinho aí, né, mano O carro, né, mano Tipo assim Do Veloz Furoso Mas é o seguinte Vamos de pinhão com ele aqui Pela cidade, né, mula, cara O mais engraçado, né, mano Que o personagem aqui também, né, mano É igual o Vidizo, né, mano Careca, tá ligado Daquele jeito, fi Mas vamos parar aqui No pódio de gasolina aqui, mano Porque o carro aqui bebe, né, mano Esse V8 aqui, né, mano Você tá maluco O cara tem que ter a grana pra poder, né, mano Dá aí nesse carro, véi Mas é a base se o carro aqui, né, mano Inclusive o carro veio do poço, né, mano Dô tudo isso aqui, véi Sozinho, mano Pelo amor de Deus, hein, véi Mas vamos parar aqui, ó Vamos parar aqui o dojão, né, mula Que aparece dar um close nesse carro aqui, né, mano Vê esse carro aqui, ó Mas é igual eu tava falando, né, mano O personagem eu peguei como Logo o carecão, tá ligado Igualzinho o Vidizo aí, ó Regatona aí nos peitos aí, ó Você tá maluco, mano Ficou muito engraçado Esse personagem aqui, né, mano Lembrou muito o Vidizo, né, mano Só que falta Esse personagem aqui Falta fazer o quê? Um treino de trapézio ali um pouquinho, né, mano Fazer um treino de trapézio ali Só treino abraço, pô E o que é isso, cara Mas é o seguinte, mano Ó, dá pra ver aí, mano Que o carro aqui é da hora, tá ligado, ó Você tá maluco muito Ó esse cara aqui, ó Bem, né, mano Bem É Idêntico, né, mano O carro, né, mano Mas vamos abrir o capô dele aqui Vamos ver esse motor aqui Olha só, rapaz Ixi, cadê o motor? Ixi, cadê o motor, velho? Tem o motor carro, não, rapaziada? Que isso, mano Os caras não botaram o motor no carro, não Vai, só tem o Blauer aqui, mano Nossa, tem logo uma tampana aqui em cima, velho Aí não Os caras pegou aqui no motor do carro, pô Cadê o Blauer? Cadê o motor, né, velho? Em si Meu Deus, cara Se eu botar só o Blauer aqui, mano Tem que arrumar esse aí, ô, SabiGames Tem que arrumar esse aí, velho Vamos ver aqui, ó O capô dele aqui A bala, na verdade A bala dele aqui, não Nossa, tem até som também Logo o som de baiana aqui também, velho Pelo amor de Deus O carro tá todo mexido, rapaziada Que isso, velho Mas é... Eita, piga Mas esse carro aqui, mano Ele tem um porta-malas gigante também, né, mano O carro aí, né, que é bem grandinho, né, mula, cara Bem... Né, mano Tem um... Bem espaçoso, né, em si também, né, rapaziada Né, mano Mano, o cara tem que manjar, né, mano O cara tem que manjar Botar um carro desse aqui em qualquer lugar, filho Não é pra qualquer um, não, mano O cara tem que, né, mano Procurar num lugar bem grande Pra poder estacionar esse carro aqui, velho Porque Vou fazer uma baliza com esse carro aqui Não dá certo não, velho Mas, ó, entrando esse carro aqui, mula, cara Tipo assim, o painel dele aqui também, né, mano Bem... É... Do jogo aqui, né, mano Não tá tão legal assim, né, mula, cara Tá faltando algumas... Né, algumas... Detalhes, né, mano Mas, tipo assim, o carro em cima, mano É bem daorinha mesmo, tá ligado Bem... Ixuluzão aí O... O carro, né, mano Que o Rádio Garcia comprou, né, mula, cara Que é o Dojão Né, o Dodge Charger Em 970 Mas, hein, vamos dar um rolezinho com ele aqui, ó Vamos dar uma salada com ele aqui Eu vou meter macho aqui no Dojão, ó Você tá maluco, filho Tão me sentindo como torrismo aqui já, filho Dominique torrismo aqui, ó Ó Você tá maluco Entrei aqui na curva de burro aqui, ó Ó A gente faz curva também, rapaz Se o negócio desse que ele não fizer curva também Tá algo errado, né, mano Uma banheira dessa maneira aqui, né, mano Pesada Tem que entrar na curva como, mano Tranquilo, né, velho Você tá maluco Vamos lá acelerar o do filho aqui, ó Fora que aqui o... Né, esse mapa aqui Essa cidade aqui Não tem tanta... Não tem tanta reta pra nós acelerar o carro assim, né, mano O carro não chega nem... 120 quilômetros por hora direita, tá ligado, velho Mas aí, ó Ó Dá pra dar uma cidadinha com ele aqui, ó Com a curva, filho Como é que ele faz a curva, filho Ó, ó Nossa senhora, mano, ó Vamos ver quantos quilômetros por hora Eu não consigo botar nele aqui, ó 124, tá bom Tá bom Nessa reta aqui Nessa mini reta aqui Tá bom, né, mano Fazer o quê? Tá bom, né, mano Mas aí, ó Vamos entrar aqui na cidade aqui Uma lacada E outra, mano Esse carro aqui dá pra fazer uns eventos com ele também, ó Dá pra lançar de lado, ó Dá pra lançar de lado, mano Aqui na romântica Aqui é a nossa especialinha, tá ligado, ó Foda que o carro aqui tá atrasando 4x4 Vamos arrumar essa atração dele aqui Para fazer uns eventos com o dojão, mano Agora vai, filho Tração traseira, filho Ó Você tá maluco Agora dá pra lançar de lado, hein Ó, chama Chama de lado aqui, filho Ó E vai que vai, rapaziada E vai que vai Ó, ó Ó, chama Nossa senhora, mano Só segura Eita, prega, filho Ó o driftão de dojão, filho Ó o drift com dojão de dojão, filho Ó, ó, ó Nossa senhora, mano Ah, mano É aqui o pai hoje, filho Ó Ó, saca ação Ó, ó, ó Eita Segura Eita o poste Nossa senhora, mano Véi Mas pensa no negócio que eu fico feliz É fazer drift nesse jogo, mano Ó, no um dos jogos em cima da SEB, mano É mal da hora fazer o drift, velho Não sei porquê Mas, tipo assim O sistema de drift desse jogo aqui, mano Dos jogos em cima da SEB, mano É muito bom, rapaziada Muito realista, velho Ó Eu não sei se é porque é o único jogo Que eu aprendi em fase de drift também, velho Mas isso aqui, ó Eu consigo fazer certinho, velho Ó Toma, joga aqui, ó Ó, sem dificuldade alguma, ó Eu acho muito foda o sistema de drift Do Rebaixo Brasil, velho Cara, muito foda, mano Muito, é muito parecido, tá ligado Tipo assim Pro foco que o jogo não é, né, mano Que é em si Se é um jogo de drift, mano O sistema dele é muito bom De drift, rapaziada É muito bom o sistema de drift dele, ó Ó, esse aqui, ó Mano, a gente faz certinho, ó Alinhamento de roda, tá ligado Alinhamento no volante Né, mano A criação do uso do freio de mão Imita certinho, né, mano O drift, né, mano Ó Ó, saca ação Ó, esse aqui, ó Você tá maluco, rapaziada, mano Muito bom, velho Mas, é o seguinte, mano Que da hora, né, mano Dojão do Rádio Garcia A gente tá podendo dirigir Aqui no Vasco Brasil, né, mano Apesar que o Doj dele, né, mano Tá meio surrado, né, mula, cara Tá, né, mano Com algumas ferrudidas aí, né, mano Aqui nós tá jogando com Doj Totalmente inteiro, né, mano Aqui o carro tá íntegro, né, mano Tem nem o que mexer no carro, né, mano Mas, tipo assim Aí deu pra gente poder Tirar onda com o Dojão, né, mula Cadê esse aqui, ó Ó, você tá maluco, velho Vai brincando, mano Muito bom O Dojão, rapaziada, ó E, mano Falando de drift, tem alguma coisa aqui, ó Vamos coxar aqui o carro dele, né, mano Já que a gente não pode dirigir Já que a gente não pode dirigir Na Videral A gente consegue dirigir Aqui no Vasco Brasil, né, velho Ó, saca a selfie, ó Ó, ó Cheio bem de lado aqui, ó Ih, mano, bicho vai que vai, rapaz Dojão é bom, mano Dojão é bom pra ir lá de lado, hein, velho Cê tá maluco, velho, ó Ó, chama Ó isso aqui, ó Cê tá maluco, velho, ó Eita, prelo Vai brincando, mano Já vem aqui já, ó Segurando o freio de mão Eita, pega Joga pra cá aqui, ó Nossa, só joga pra cá de novo Segurando o freio de mão de novo aqui, ó Vai voltando Eita Meu Deus do céu, filho, ó Que da hora, mano Que da hora fazer o drift aqui com o dojão, mano Ó, cê tá maluco, tá brincando, velho Entra aqui já de novo aqui, ó Ó, eita, prego, rapaziada Cê tá maluco, velho Mas, rapaziada É isso aí, mano Testamos aqui, né, mano Peguei aqui o Dodge Charge de 1970 Que o Rádio Garcia trouxe lá dos Estados Unidos Molecada Muito bacana mesmo o carro Vamos esperar os próximos conteúdos Que ele vai gravar com esse carro, mano Porque é um carro, mano Sinceramente um carro muito lendário, né, mano Um carro que, tipo assim Não é você ver em qualquer lugar, tá ligado E pra quem conhece realmente de carro, mano Sabe que isso aqui não é um qualquer carro, molecada Não é um qualquer carro, né, mano Ainda mais ver um carro desse aqui no Brasil Um youtuber, né Como o Rádio Garcia vai, né, mano Fazer um... Vai, né, mano Reformar um carro desse aqui no Brasil, né, mano E gerar conteúdo com isso É muito foda de se ver aqui no Brasil, rapaziada E, tipo assim Rádio Garcia, né, mano A gente pode perceber que cada tempo que passa Ele quer literalmente montar, né, mano Quer montar todos os carros, né, mano Do Velas Furosos Aqui no Brasil, né, mano E o que ele quer fazer Hipótese que ele vai bugar, tá ligado Tá bugando literalmente, né, mano Todo mundo, né, mano Com essa ideia dele, né, mano Com essa ideia, né Com esse dinheiro que ele tem, né Pra poder comprar todos os carros, né E fazer os carros Velas Furosos aqui no Brasil É, ele compra... Ele, por exemplo, já tem, né, moleque Já tem o Skyline R24 aqui no Brasil, né, mano Como o carro do Velas Furosos Tem agora o Dodge Charge, né, mano Como o carro do Velas Furosos Tem o Eclipse, né, mano Do Velas Furosos Tem também um Supra do Velas Furosos aí Que ele não revelou ainda Mas provavelmente ele tem, rapaz Ele tem, né, mano Ele disse que não é dele esse carro Mas é dele sim, né Ele tem um Supra Só ele tem quatro carros, moleque Cadê? Tem muito mais carros Tem 350z também, ele tem Né, mano Cadê? Tem muito mais carros, rapaz Tem diversos carros aí também, né, mano Que, né, mano É do Velas Furosos E provavelmente ele vai trazer o AX7 ainda Ele vai fazer muito carros Do Velas Furosos aqui no Brasil, moleque Pode ter certeza que vai fazer uma garagem Do Velas Furosos, mano Mas é isso aí, mano Dojão aí, muito da hora aí, né, mano Que ele trouxe aqui no Brasil Deu aquele rolêzão aqui Muito massa, rapaziada Então é isso aí, mano Eu vou deixar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E ativa o sininho da notificação Pra vocês não perderem o vídeo Tamo dito Valeu É nóis E fui E ativa o sininho da notificação